Oi gente, tudo bem com vocês? Chegou aqui gente, um novo local, né? Eu não sei se tá funcionando corretamente Já tô gravando aqui, né? Porque caso eu consiga entrar, eu vou tá mostrando pra vocês Vou aqui na opção viajar, vamos aqui em locais sociais, né? Pra gente tá acessando um novo local O novo local é aqui, ó, o Boticário na Praça Brasil, né? Onde vai tá acontecendo um evento, né? O lugar aqui tem capacidade pra 16 pessoas, vamos entrar lá, né? Vamos ver se tá funcionando Bom, cheguei aqui gente, e eu vejo que não tem nenhuma LKWD aqui, né? Então, no caso não tá acontecendo um evento ainda, né? Porque sempre quando tá rolando um evento, né? A gente já encontra aqui algum personagem, né? Então aqui é a parte de fora da praça, a gente já vê, ó, a frente da loja, o Boticário, que tá lindíssima, né? Ainda não entrei, vou entrar pra gente ver tudo com vocês, tá? Vamos dar uma voltinha aqui, ó, vamos olhar aqui a parte de fora, como ficou, né? Tá diferente aqui, vamos andar por aqui, vamos ver A minha curiosidade mesmo é entrar na loja, né? E eu sei que a de vocês também, que ainda não conseguiu entrar aqui, né? Aqui, ó, tem uns lugares pra sentar, né? Na parte de fora aqui, ó Muito chique, vamos entrar finalmente, né? Já que a gente já olhou aqui, ó, a parte de fora, vamos entrar finalmente aqui dentro da loja Entramos aqui, olha só que linda, gente Já gostei do visual aqui da loja Como a gente vê, ó, não tem nenhum personagem hélico, né? Aqui a gente já tem a parte de perfumes, né? Eu acho que tem maquiagem também, tem maquiagem, né? Produtos pra cabelo, aliás Vamos ver aqui essa outra parte Ó, tem um lugarzinho bem bonitinho aqui, ó, pra gente tá tirando foto Onde tem amor, tem beleza Olha só, gente, que lindo, dá pra fazer uma fotinho aqui bem legal Pra postar no Instagram, né? Aliás, quem ainda não me segue no Instagram Tô sempre deixando aqui, tá, gente? O meu arroba do Instagram Aqui na descrição dos vídeos, tá? Pra você estar me seguindo lá também Pronto, aqui tem perfumes, olha só E tem a opção de loja Olha aqui o carrinho de loja Pra gente entrar, pra olhar Vamos entrar aqui na loja Então, entrando aqui em loja A gente vê as coisinhas que já chegaram, né? Que são esses quatro índices aqui, né? Que a gente já viu no vídeo anterior Vamos dar mais uma olhadinha por aqui Olha, tem outro lugar aqui, ó, com produtos também Tá muito chique, gente Essa loja aqui, olha que lindo, né? Deixa eu sentar aqui, né? Numa dessas cadeiras Vamos sentar aqui Olha, tem um espelho aqui, né? Pra gente tá testando as maquiagens, né? Olha que chique Muito top, né? Então, gente, na verdade O evento não começou ainda, né? A gente tá conseguindo entrar aqui, né? Num novo local, na nova loja Mas ainda não tá rolando o evento mesmo, né? Aqui tem aquele frascozinho de gel, né? Que a gente pode tá comprando na loja, né? Cuide-se bem Eu ainda não comprei nenhum dos produtos que chegou, tá? Gente, mas eu tô com muita vontade mesmo de comprar Essas coisinhas que chegou aqui da Boticário Que eu achei muito legal Então, né, gente? Viemos aqui só pra conhecer mesmo o novo local Ainda não tá rolando o evento, tá? Mas vamos ter evento sim Vai tá acontecendo o evento E parece que vai ser aqui mesmo, tá? Aqui na loja do Boticário Eu acho que vai ser um evento muito legal pra gente Então é isso, gente O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Peço aí pra tá deixando o like, tá, gente? Não esquece de deixar o like aí no vídeo Principalmente você que já é inscrito aqui no canal Já chega deixando o like aí, tá, gente? Pra ajudar o canal E então é isso, gente Vou ficando por aqui E espero vocês no próximo vídeo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.